Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta a bebê, volta a neném, se não for você não vai ser ninguém Vem! E esse é teste, vamos dar uma vez Vem! E esse é teste Toda sexta tem show no Cidade Vem! E essa aqui todo mundo é puxa Vem! É o Viva Sul, né? Vem! E vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Na meia-noite estou aí em ponto Cidade Alerta Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente, hoje já me falou Mas na verdade sou eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou